Música Nosso sonho de bonança ao mar, ao mar Argonautas da esperança, vamos bem longe embalar Nosso sonho de bonança ao mar, ao mar Amemos a natureza, o mar verde, o céu de anil Avante pela grandeza do nosso caro Brasil Argonautas da esperança, vamos bem longe embalar Nosso sonho de bonança ao mar, ao mar Argonautas da esperança, vamos bem longe embalar Nosso sonho de bonança ao mar, ao mar Nos momentos mais extremos, a pátria em nós terá fé No futuro venceremos, alegres, firmes de pé Argonautas da esperança, vamos bem longe embalar Nosso sonho de bonança ao mar, ao mar Argonautas da esperança, vamos lá